Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando e eu vou deduzir que você já assistiu alguns vídeos sobre educação financeira no YouTube e vou deduzir também que você já pensou como esses garotos são criativos e originais sobre o tema da educação financeira, criativos com certeza eu tiro o chapéu para eles, mas originais nem sempre e se eu disser para você que os filósofos gregos já escreviam sobre educação financeira há mais de 2 mil anos vai dar um tilt na sua cabeça? Calma que a gente vai investigar essa questão com cuidado Assim como a democracia e a liberdade para ir e ver, o capitalismo é fruto da cultura ocidental que vem sendo desenvolvida há pelo menos 2 mil anos Portanto, se você quer ser um bom empreendedor, um bom investidor você precisa compreender as raízes da cultura ocidental que é formada por um tripé a filosofia grega, a ética judaico-cristã e o direito romano Hoje não vamos falar sobre direito romano, não vamos falar sobre religião que é assunto sagrado investimento, investimento é assunto mundano, vamos falar sobre outro assunto mundano que é a filosofia vamos falar um pouco sobre os grandes filósofos da Grécia Antiga São 3 filósofos gregos que a gente tem que estudar Sócrates, Platão e Aristóteles Sócrates foi o primeiro deles, ele não tinha o hábito de registrar seus pensamentos por escrito quem fez isso em seu lugar foi Platão, Platão era discípulo de Sócrates Sócrates não tinha preocupações materiais, ele não se preocupava com dinheiro pelo contrário, ele criticava levemente os sofistas que eram filósofos que cobravam das pessoas para conversar Platão, ao contrário de Sócrates, tinha uma veia mais empreendedora tanto que ele fundou uma escola de filosofia que se chamava Academia e na Academia ele teve um grande aluno chamado Aristóteles Aristóteles, Aristóteles se destacou tanto que ele fundou a sua própria escola chamada Liceu As famílias mais abastadas de Atenas e de cidades próximas na Grécia Antiga enviavam seus filhos para estudar no Liceu ou na academia onde os professores de filosofia preparavam as pessoas para a vida e isso incluía assuntos de educação financeira Um dos grandes discípulos de Aristóteles foi Alexandre o Grande mas vamos falar mais de Aristóteles que ele deixou escritos aos montes ele falava sobre física, matemática, química, astronomia e Aristóteles é considerado o pai da lógica Qual é o problema de ler sobre Sócrates, Platão e Aristóteles? É que os livros originais da época são repletos de dimensões para lugares e pessoas que a gente não conhece são referências muito antigas e a gente se perde um pouco na leitura delas mas é importante ler sobre eles para quem deseja começar a se aprofundar nesse assunto eu tenho uma sugestão Sugiro começar com um livro cultinho atribuído a Aristóteles denominado Tratado de Economia Doméstica Existem passagens sobre educação financeira muito interessantes nesse livreto que eu vou compartilhar com vocês neste vídeo mas nós precisamos entender a Grécia Antiga e o seu contexto que era uma sociedade patriarcal havia uma clara divisão nos papéis entre homens e mulheres os homens cuidavam da política e as mulheres cuidavam da economia vamos entender a origem do termo política é um termo derivado de polis os gregos chamavam as cidades de polis por exemplo, São Paulo é uma metrópole então política é um assunto relacionado com as cidades é um assunto discutido em praça pública infelizmente só os homens livres na Grécia Antiga poderiam participar desses debates já a palavra economia ela tem na sua raiz duas palavras gregas oikos, que significa casa e nomos, que significa administração portanto, economia significa administração da casa na Grécia Antiga, administrar a casa englobava também cuidar da família cuidar das terras cuidar dos animais que pertenciam a essa família e eventualmente cuidar dos servos na Grécia, o sistema de servidão era tolerado para os gregos, a casa estava para a cidade assim como a família estava para a sociedade o núcleo ocorria na casa e a democracia ocorria na cidade o tema da casa e da família era muito valorizado por Aristóteles tanto que em seu tratado de economia doméstica ele dá alguns conselhos para quem tem a missão de cuidar dos negócios da casa, da família aqueles que, um, tem o poder de adquirir bens também devem ter, dois, o talento para mantê-los caso contrário, o poder de adquirir é inútil seria como uma peneira ou um barril perfurado para tirar água aos talentos de adquirir e conservar bens devemos acrescentar os de três, manejá-los e quatro, usá-los porque todos esses talentos tornam-se indispensáveis uns aos outros na Grécia Antiga, os cidadãos de Atenas já ganhavam dinheiro com juros sobre empréstimos e com aluguéis de imóveis eles também produziam renda a partir de suas terras, de suas posses o mercado de trabalho evoluiu bastante desde então hoje a mobilidade social no Brasil, por exemplo é muito maior do que na Grécia e nós temos a felicidade e a facilidade de poder investir no mercado financeiro, comprar cotas de fundos imobiliários comprar ações de empresas que pagam dividendos e Aristóteles não teve essa oportunidade mas ele tinha que trabalhar com o que tinha em mãos e os conselhos que ele deixou valem até hoje preste atenção Administração privada sua renda principal vem do solo depois vem os lucros do trabalho diário e os juros sobre o dinheiro emprestado independentemente disso deve-se levar em conta um princípio comum a todas as administrações a saber que as despesas não devem ultrapassar as receitas as despesas não podem ultrapassar as receitas Aristóteles escreveu isso há mais de 2.300 anos e essa lição simples da educação financeira é talvez a mais difícil de ser colocada em prática se você se interessar pela leitura do tratado de economia doméstica eu vou te adiantar que ele não é centrado em fórmulas matemáticas ou questões financeiras puramente ele também aborda muito a questão moral Aristóteles valoriza muito a família ele dá conselhos para o pai, para a mãe, para os filhos e ele não abusa da mitologia ou da religião para fazer isso ele não ameaça a pessoa com o castigo de Zeus que vai jogar trovões se o marido for infiel para sua esposa ele fala isso no sentido prático o conselho prático e objetivo de Aristóteles para um pai de família é que ele deveria ser fiel à sua esposa porque se ele traísse ela lá na frente ele ia ter que dividir suas posses com pessoas estranhas aos próprios filhos e ele também tinha que respeitar os filhos porque o pai um dia vai ficar velho e ele precisa dos filhos para cuidar do pai ou seja, se você não respeita os seus filhos lá na frente eles podem te abandonar e Aristóteles se preocupava com isso então você pode perguntar Jean, a sociedade evoluiu o papel do homem e da mulher estão se misturando na sociedade será que ainda faz sentido ler Aristóteles? vou responder que sim e eu vou além a sociedade está ficando atomizada ou seja, cada vez mais pessoas moram sozinhas e não constituem famílias elas não colocam filhos no mundo mas cedo ou tarde elas têm que se relacionar com outras pessoas e nesse sentido, quando você lê Aristóteles você aprende sobre virtudes que você precisa ter para conviver bem na sociedade e um ponto para a gente pensar a gente sabe que colocar filho no mundo é uma responsabilidade enorme cada vez mais está mais caro educar um filho até a faculdade mas Aristóteles acreditava na importância dos filhos não só para cuidar dos pais na velhice mas pelos filhos você tem a participação sua na real imortalidade pela sua descendência você também é um pouco imortal ou seja, Aristóteles ele tinha um senso muito prático e racional de ver as coisas e vale a pena você tomar conhecimento do que ele pensava antes de encerrar essa conversa vamos ouvir mais um conselho prático de Aristóteles o verdadeiro administrador da casa deve conhecer bem os locais de sua competência ser dotado de talentos naturais amigo do trabalho que escolhe livremente e ser justo se ele não tiver essas qualidades dificilmente terá sucesso nos negócios que empreende a gente tem que agradecer por viver em tempos modernos onde a mulher não precisa ficar cuidando da casa mas pode participar da política também e vice-versa o homem também pode cuidar da casa da economia tem que ter uma comunhão entre os dois cada vez mais e não importa o gênero nós também temos que agradecer por viver numa sociedade livre e democrática onde a gente pode poupar parte do que a gente ganha para investir no mercado financeiro porque isso é uma dádiva isso não é uma coisa cruel como algumas pessoas querem pintar o capitalismo não é nefasto ele é benéfico se você souber operar no seu sistema então a gente tem que ler Sócrates, Platão e Aristóteles sempre com um olhar crítico não espere que alguém vá mastigar eles para vocês o tempo todo cedo ou tarde você terá que fazer a leitura por sua conta para você poder se desenvolver pessoalmente esse é o meu conselho é isso que eu bato nessa tecla sempre que eu venho gravar um vídeo da série Filosofando a propósito, se você está gostando desse conteúdo eu peço uma ajuda para você para você compartilhar o vídeo com seus amigos com seus parentes e eu quero agradecer sempre o Barone por essa oportunidade de falar assuntos que nem sempre são pesquisados mas são necessários para a gente debater no mais, um grande abraço e até a próxima Música 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 Música